Música Apoio Autoescola Rainha, Papelaria e Livraria Globo, Safi Assistencial, Heraldo Mecânica, AL Materiais de Construção, Casa da Música, Terepão, Ultracomunicação Visual, Radioteca Eletrônica, Zabal Bike, Estúdio Itália, Nacupenda Peças e Serviços, Lorena Baterias, União Central, Drogarias Atual, Eletromec Máquinas e Equipamentos, Consultoria Trinitá, Eletro Barra, Terefrutas, TecVision Automatização, Serginho Estacionamento, Maromba Sati Instalações e Manutenções, Green Juice, Água Mineral Comendador e Fleven Sports. Campo do Barra Futebol Clube, Campeonato Municipal 2013, estamos acompanhando aqui, Maromba enfrentando a equipe do Unidos do Alto, vencendo por 2 a 0, ao lado do Carlinhos, que veio lá de Suruí para compor o elenco do time do Maromba, fez um gol e deu uma assistência, além de belas jogadas. Faz um resumo desse jogo aí, de sua participação. Para a estreia foi muito bom participar fazendo gol e dando assistência, mas para as próximas partidas vai ser melhor ainda. Você já atua em algum time? Como é que é? Faz um resumo para a gente de sua carreira. Eu jogo profissionalmente, estou agora jogando no Boa Vista, jogando lá no Campeonato Copa Rio, jogo lá profissionalmente. Como é que surgiu esse convite para vir aqui a disputar o Municipal em Teresópolis? Estava jogando uma partida de futebol, o Maromba foi lá assistir, gostou de me ver jogando e me fez o convite. Fala agora da assistência aí para o segundo gol, como é que foi essa jogada do segundo gol ali da sua assistência? Uma jogada trabalhada, que o treinador estava pedindo, o Maromba estava pedindo desde o início da partida, veio da esquerda para a direita e consegui na velocidade ganhar do zagueiro e achar meu companheiro chegando. Parabéns, além do gol, obviamente, parabéns. Muito obrigado. Agora estou aqui ao lado do Semente, da equipe do Nidos do Alto. Semente, faz um resumo desse jogo aí, a equipe perdendo por 2x0, mas teve oportunidade de fazer o gol. É o jogo igual, as duas equipes bem parelhas, o jogo igual lá e cá, só que teve uma falha individual, acabamos tomando o gol. Tivemos, criamos algumas chances para empatar, talvez até virava o jogo, mas com concluímos o gol, eles finalizaram no segundo tempo no finalzinho e mataram o jogo 2x0. Agora estou aqui ao lado do Neném Carioca, técnico do Nidos do Alto. Neném, faz um resumo do jogo aí, cara, o time tomando um gol, dos dois gols no segundo tempo, primeiro tempo muito igual, e o Nidos do Alto estreando com derrota, mas tem muito campeonato ainda. É, o futebol é dessa forma, se a gente tem oportunidade e não faz o gol, o que acontece? A gente acaba tomando esse gol. O gol deles foi falha nossa, não foi realmente um mérito deles. Já que eles fizeram o primeiro gol, quer dizer, o nosso time ficou um pouco nervoso, tivemos duas chances de gol, não fizemos o gol, e eles mataram o jogo com o segundo gol, isso é normal. O time vindo bem no primeiro tempo, e no segundo tempo, após ter uma falha na nossa zaga, o que aconteceu? Eles fizeram o gol e o time ficou um pouco nervoso. Mas nada que faça a gente desanimar, porque tem muito jogo aí pela frente, e nós estamos aí na luta. Está tudo começando agora, agora é início de tudo ainda. E a base dos livros do alto é mesmo do ano passado? É, a base é até porque nós tivemos cinco jogadores jovens do Sub-23, que como você sabe, a gente foi campeão agora ultimamente do Sub-23, e nós temos cinco jogadores de base, e com os jogadores mais experientes, mas a gente vai manter o time, e o time está bem. Foi erro nosso que vai fazer. Quem faz o gol, que ganha o jogo. Boa sorte durante o campeonato. Obrigado, meu amigão, um abraço. Agora estou aqui ao lado do Cleiton, jogador do Maromba, fez o segundo gol nessa vitória por 2x0, veio também de Guapi, para integrar a equipe do Maromba, faz um resumo de como surgiu esse convite para vir jogar o Municipal em Teresópolis. Jogando com o campeonato do Guapense, pelo time do Rio Negro, Maromba foi lá ver o nosso jogo, gostou, me agradou ter vindo para cá para jogar o campeonato do Ikerço, é ótimo. No começo foi nervosismo, primeiro jogo com eles, se Deus quiser eu agradei a ele, espero vir mais vezes. Está certo, fala da sua finalização ali no segundo gol, cara, a jogada toda do Carlinhos ali, você já acompanhou, faz um resumo de como foi esse segundo gol. E já teve a primeira jogada dele, entendeu o que ele fez, no nervosismo, não consegui concluir em gol, a segunda graças a Deus peguei bem, e fiz um belo gol. Parabéns, brigadão. Agora ao lado aqui do Thiago, mais um jogador que veio de fora para compor a equipe do Maromba, Thiago, fala desse jogo aqui, o que você achou, e faz um resumo, 2x0, achou um resultado justo, e o Maromba estreando com a vitória. O resultado foi justo, achei que foi justo, a gente começou bem o jogo, e depois a gente conseguiu impor um ritmo legal, o time deles também incomodou bastante a gente ali na parte defensiva, mas aí nós conseguimos dominar, em dois contra-ataques conseguimos matar o jogo. Tá certo, você atua lá em Guapi, faz parte da seleção de Guapi, como é que é? Faz um trabalho com o Vavá, faz um resumo de sua carreira lá em Guapi. Então, eu atuei profissionalmente, e agora estou no projeto junto lá com o Vavá, dando uma ajuda para ele, lá ajudar a Guapi, revelar um pouco lá de jogador. A equipe do Maromba vem para ser campeão? A equipe vem, pode esperar que o Maromba vem forte aí para a gente ser campeão. Agora estou aqui ao lado do técnico Maromba da equipe do Maromba, Futebol Clube estreando aí com vitória, 2x0 Maromba. Faz um resumo do que foi isso tudo aí, correria, a gente recebeu o Maromba no estúdio, falando da expectativa para a estreia, todo um trabalho, todo um trabalho antes da bola rolar, bola rolando, acho que começou com o pé direito. Faz um resumo de tudo isso. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Marcelo, boa noite para todos os ouvintes do Esporte Cidade que acompanham a gente e todo mundo que assistiu essa semana acompanhou o nosso trabalho. Então sabe que foi uma correria durante a semana e hoje a gente corre para lá e corre para cá, mas a gente só vê resultado depois que acontece isso que aconteceu aí dentro, porque nada adiantava a gente fazer aquele trabalho todo que a gente fez e chegar aqui dentro e perder o jogo, principalmente na estreia, porque a gente sabe que a estreia é muito importante para qualquer equipe, principalmente que a gente trouxe jogador diferente, aí rola aquele comentário que perdemos por causa disso, perdemos por causa daquilo, mas graças a Deus, principalmente a aposta que a gente tinha que era o Carlos Júnior, resumiu em gol e a gente vai estar sempre acreditando que vai acontecer isso. A gente tem outro jogador para vir durante o campeonato, hoje foi só o primeiro jogo, a gente teve problema com algum jogador que não pôde vir, que tem outras finais de competição, então acredito que no próximo jogo a gente vai estar com a equipe mais completa um pouco e contando também com esses que jogaram hoje que me agradaram muito, principalmente as substituições, eu acho que sofreu efeito, a gente pegou o primeiro tempo 0x0 o time do Alto jogando muito direitinho e eu acho que o Alto também está de parabéns que valorizou em muito o nosso trabalho. Tá certo Maromba, a gente está acompanhando mais agora porque Maromba, olha só, eu vou mostrar esse banner aqui do Maromba, o Maromba, olha, cuida do marketing, é técnico, massagista, foi lá, tem que jogar em todos os setores, né Maromba, não tem jeito, faz o resumo daí para a gente. Infelizmente Rodrigo, a gente tem que fazer isso mesmo porque a gente sabe que a condição da gente do time não dá para a gente contratar profissional, a gente já tem um profissional que trabalha com a gente que é o Rodinelli, mas ele não pode estar presente, acredito que na próxima partida ele vai estar com a gente, então a gente tem que surtir um pouquinho de massagista também, mas a parte mais importante minha não é nem sempre haver massagista ou nem sempre técnico, é mais aquela correria que a gente faz fora de campo, indo nas empresas, contratando as empresas, conversando com essas belezas de pessoa que me deram a maior atenção, eu quero agradecer todos eles, porque sem eles eu não estaria aqui, eu fiz questão de passar para o jogador isso, a importância do patrocínio, a importância das empresas, porque às vezes gostaria de fazer uma equipe igual que eu boto no campeonato e não tem condição, porque às vezes não tem condição de patrocínio igual a gente tem, então já que a gente tem essas empresas apoiando a gente, a gente vai estar sempre devendo fazer um trabalho igual a gente fez aqui hoje, então domingo que vem vem outra etapa, vai ser outra correria durante a semana, aí corre para cá e corre para lá, a gente vai estar sempre buscando o melhor para dar para esses companheiros aí que estão me ajudando, que nem aqui no campo vê, o que é importante é que eles me ajudam e nem querem saber o resultado, eu que levo o resultado para eles, então eu quero agradecer muito essas empresas abriram a porta, escancararam a porta e fizemos essa parceria maneira que Esporte Cidade e Maromba Futebol Club vai estar sempre, se Deus quiser, o Maromba trazendo esporte e vocês trazendo imagem, trazendo publicidade, ajudando a gente a mostrar as nossas empresas que patrocinam com a gente e eu quero mostrar que a minha camisa hoje é uma das camisas mais caras de Teresópolis, é uma das camisas mais caras, qualquer pedacinho de pano meu aqui vale um dinheiro, então... A gente está vendo a imagem da sua camisa, qualquer lugarzinho realmente tem... E infelizmente a gente tem que fazer isso e futuramente a gente vai fazer um pouco melhor porque se Deus quiser, quanto mais empresas a gente tiver, melhor futebol a gente vai fazer e Teresópolis não está precisando de só gente para ajudar no Maromba Futebol Clube, está precisando de ajudar na base porque quando começar a ajudar na base, eu posso ter só um patrocinador na camisa que vão ter bons jogadores porque Teresópolis vai ter bons jogadores. Hoje a gente vê que Teresópolis também capenga em algum jogador, a gente está tendo que trazer algum de fora, você vê que bonito... Suruí tem vários jogadores, Guapi tem vários jogadores, Magê tem vários jogadores porque inverte na base. Em Guapi a gente tem um exemplo vivo que vocês conhecem, que é o Vavá, o Vavá trabalha 24 horas no futebol de base, então o Thiago aí, que está com a gente, trabalha na base de Guapi, então quando em Teresópolis, os governantes de Teresópolis começarem a apostar na base, a gente não vai precisar trazer jogadores de fora, a gente vai ter um espetáculo, nós vamos ter vários Carlos Júnior, vários Creito, vários Thiago aqui dentro de Teresópolis, então por isso que a gente tem que agradecer, que nem ontem a gente já falou essa semana do caso de Maurício Lopes, que apoia a base, e eu vou estar sempre do lado dele por isso, porque na hora que nós tivermos uma boa base, nós não vamos precisar de buscar fora, nós não vamos precisar de descer a serra, porque a gente sabe um limite muito longo de a gente descer a serra para trazer jogador, uma porque a gente tem que fazer um gasto e outra porque a serra às vezes tem problema que o jogador não pode subir, então eu quero pedir aos governantes, você aí que tem condição, ajuda o esporte, não ajuda o Maromba não, ajuda a base, ajuda a base da prefeitura, a base do seu João Campo, a base do seu Davi, a base de todas as bases que tem em Teresópolis, que a gente nem conhece, me desculpa aqueles que eu nem conheço, e eu quero agradecer essas empresas que ajudaram a gente e agradecer até aqueles que quiseram ajudar e a gente não teve espaço. Não tem pedacinho de pano sobrando. É, a gente se limitou a alguma coisa, até porque a gente sabia que tinha alguns compromissos da prefeitura com a camisa, a gente teve que separar para a prefeitura, mas no ano que vem, se Deus quiser, a gente quer estar com mais empresas na camisa, muito mais jogador e a gente não ganhou nada ainda, mas ganhamos sim. O momento que a gente está aqui em campo, a luta que a gente teve durante a semana, você está aqui de minha frente fazendo essa entrevista maravilhosa, já é uma vitória para o Marombo Futebol Clube, porque o Marombo Futebol Clube não quer só ganhar no campo, quer ganhar fora de campo, nessa parte de publicidade, as empresas me ajudando, todos os empresários me atendem pessoalmente, eu não tenho um empresário desse que eu não conheço, todos eles são uma maravilha comigo, não quer saber o resultado, quer saber do investimento. E atenção vocês, empresários, apostar no Marombo Futebol Clube é resultado certo. Muitas empresas que estão aqui devem estar aí patrocinando outras equipes e vai aparecer muito mais no Marombo Futebol Clube, eu te garanto, porque a gente investe também nesse lado. Então a gente investe em tudo que a gente puder para divulgar essas empresas. E o Rodrigo, muito obrigado, você sabe a correria, os meninos estão indo embora, a gente tem que dar o lanchinho deles, a gente vai ter que acertar ali que a torcida está cobrando ali para tomar a cervejinha deles também e a gente está junto. E durante a semana a gente vai estar junto, muito obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto